E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Senta malvada, senta malvada, trava na ponta da pica e não para E as novinha vai, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas É desse jeito que eu mando pra ela, piranha, cadela Joga a porra da xereca, piranha, cadela Joga a porra da xereca, faz a posição No DJ que se esfrega, piranha, cadela Joga a porra da xereca, piranha, cadela Joga a porra da xereca E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Senta malvada, senta malvada, trava na ponta da pica e não para Venta malvada, tenta malvada, trava na ponta da pica e não para Venta malvada, tenta malvada, trava na ponta da pica e não para E as novinha vai, fica de quatro Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas É desse jeito que eu mando pra ela, piranha, cadela Joga a porra da xereca, piranha, cadela Joga a porra da xereca, faz a posição No DJ que se esfrega, piranha, cadela Joga a porra da xereca, piranha, cadela Joga a porra da xereca Joga a porra da xereca